Aí, sem frescura, porra Estou aqui com o Mário Bortolotto, dramaturgo Eu entrei em contato recentemente porque me chamaram para fazer um filme Que é inspirado em uma peça dele Falei para o meu filho João, que faz teatro lá no Rio Estou aqui em São Paulo, no ateliê dele E... ateliê... Casa mesmo, ok? Casa Tem cara de estúdio É, tem cara Porque você é um sujeito com hábitos particulares Não tem uma cama aqui, tem uma rede só, parece índio Mas eu sei que você é do sul, não é? Sou do Londrina, Paraná A tua grande influência é Rio Grande do Sul, não é? A minha grande influência é São Paulo Para mim, acima de Santa Catarina, começa Paraíba Eu acho São Paulo a capital da Paraíba Garanto que tem mais Paraíba aqui do que em João Pessoa Mas... Você começou em teatro? Pô, eu comecei... Eu comecei na verdade no seminário, né? Eu era seminarista Aí acho que eu fiz teatro lá dentro Tinha um grupo lá dentro do seminário Aí quando eu fui expulso de lá Aí depois eu vim para São Paulo, fiz curso, estudei e tal Me fala, porque o Zé Vicente também foi seminarista O Zé Vicente foi? Eu acho que a primeira peça dele de Santidade Era um pouco a manifestação do cara que estava saindo do seminário Eu fiz essa peça como ator É? Fiz com direção do Fozzi E eu fiz... Fez o assalto Assalto Com o Cuoco, né? Com o Cuoco É, o Fozzi contava várias histórias É? De quando você fazia ela com ele Na época que você foi preso, ele teve que substituir você É... E o Fozzi era muito bom ator O Fozzi é fudido, né? Eu queria ter visto, cara Ai, que saudade do Fozzi no Pozzi Mas... Ele se nega a fazer Se nega É, é, é Porra, no... Os Dois Perdidos Maravilhoso Os Pequenos Burgueses, ele era divino É, me contaram isso Era divino Meu Deus, que coisa maravilhosa o trabalho dele, pequeno Ele tenta evitar falar sobre isso, às vezes Essa coisa de ator, acho que ele... Mas você... Você entrou para o seminário vocacionado? Não Eu, na verdade, eu queria sair de casa Tenho 12 anos de idade 12? É E aí, quando... Chegou alguém e perguntou Pra quem quer ir para o seminário lá? Eu falei, eu quero Eu nem sabia direito qual era a parada Era muito ruim a tua consideração familiar? Não, pelo contrário Era vontade de sair de casa mesmo Não tinha problema nenhum com o pai e mãe, não Gostava muito deles Porque se... O problema é que eu queria sair mesmo, né? Esse filme que eu estou fazendo com argumento seu Argumento, sei lá, se argumento Porque tem um outro cara que fez o roteiro e outro cara que fez o diálogo Eu até quando vi o diálogo, o meu personagem não tem na tua peça Eu sei Claro que tu sabe O surpreendente é eu saber, né? O que tu escreveu Mas... Eu... Quando estava formando o elenco A Patrícia, que eu estava namorando Foi fazer o casting Produção do casting Ele já tinha um núcleo lá de elenco E... E eu gostei muito do El Ciro E falei para ela Eu tenho um sujeito chamado El Ciro, não Estranho E aí eu falei para ela Eu trabalhei com um cara que eu Que eu gostei muito no Galileu Chama-se Paulo Barcelos Ele também fez um slide É verdade, é verdade Quer dizer Ele fez lá em Porto Alegre O Paulinho, o Barcelos Mas ele parou de fazer Porque ele já estava muito velho para o papel, não é? É A gente precisava de um garoto mais novo mesmo Para fazer Então o El Ciro Portanto Teve gente que envelheceu O El Ciro fez antes do Paulinho, na verdade É? O primeiro cara que fez foi o El Ciro Fez em 2000 Mas para fazer o filme ele já estava muito velho Estava os dois Quer dizer Você tem até uma certa permanência, né? Está parecendo aquele espetáculo Tipo My Fair Lady, da Brother Que um elenco, um elenco inteiro Chega a morrer e vem outra geração fazer, né? A Ratoeira, da Agatha Christie Eu acho que está em cartaz há 30, 40 anos Você É a primeira vez que se transpõe uma obra de teatro tua para cinema? Para cinema, sim É Foi feito algumas experiências em digital e tal Uma experiência bem mal sucedida É a primeira Como? Assim, ficam alguns ruins, né? Mas, por exemplo, como experiência digital? Ah, feito um filme digital Ah, filme com suporte digital? É Eu gostava mais de teatro Agora eu gosto mais de cinema O teatro está me enchendo um pouco o saco Agora você... Você fez muito cinema, né? Para quem gostava muito de teatro Fez mais cinema do que teatro, talvez Eu não sei Acho que eu fiz mais teatro Eu fiz teatro Porque eu comecei em teatro com 16 anos E construí um teatro em Porto Alegre Fazia todas as peças Eu fiz bastante teatro Mas só que o teatro permanece muito mais, né? Eu fiz peças que ficaram dois anos Três em cartaz E teve um ano que eu fiz sete filmes Então, em matéria de quantidade Mas agora eu acho que está mudando a qualidade Mas eu quero saber o seguinte Por exemplo, você fazia teatro no seminário E você escrevia lá? Eu queria saber o processo Eu tenho vontade de escrever para o teatro Eu tenho até ideias que eu comecei a fazer Mas aí eu ficava procurando parceria Uma pessoa que tivesse a disciplina O João Baldo uma vez me falou que ele acorda E ele tem, assim, um dia mais ou menos organizado Quem falou? O João Baldo Ah, o João Baldo Para ele escrever E aí tem ou não tem uma ideia Ele senta Até quando ele parou de fumar Ele me contou que ele não conseguia escrever Porque ele só pensava em fumar Mas ele sentava no computador Punha os dedos no teclado E disciplinadamente ele ficava naquele tempo Durante aquele tempo Ele ficava ali Pintasse ou não pintasse coisas E você tinha o hábito de escrever É, você sempre escrevia Isso é poesia, prosa Não era uma coisa de teatro mesmo Quando eu entrei para o seminário Que eu comecei a montar umas peças lá dentro Comecei a ter ideias de espetáculo Que a gente fazia Tinha um negócio de sábado literário lá Que a gente, todo sábado Os grupos se reuniam E faziam, montavam uns skets E eu comecei a ter ideias Nessa altura você já estava com que idade? Você entrou no seminário com 12 E nessa altura você já estava com que idade? Ah, uns 12, 13 mesmo Nessa época eu comecei Quantos anos você tem? Estou com 43 Você fazia poesia e amava o teatro Então você se tornou um dramaturgo E quando eu falei para o João Ele falou Ah, esse portolô, esse cara é legal Vou ler uma peça dele Mãe Vê-se lá no Na Casa da Gávea Fazia umas leituras lá Devem ter lido alguma peça tua Portanto você tem uma produção Deve, deve ter uns 50 textos Puta que pariu, bicho E dramaturgia no Brasil É uma coisa que faz bastante falta Tem poucos dramaturgos E os dramaturgos brasileiros Não tem muita, muita coisa O Nelson Rodrigues mesmo A obra dele Pelo tempo que ele escreveu Não é tão grande assim É que ele escrevia também Sobre esporte, jornal, etc Quando ele montou Escreveu uma peça para mim E a mãe da Lara O antes de Nelson Rodrigues Ele não escrevia há nove anos Não escrevia para teatro Não fazia dramaturgia Olha só Você não tem vontade De fazer argumento direto para o cinema Porque você não fez Esse roteiro Eu fiz a primeira versão Do roteiro Ah, você fez? A primeira versão foi minha Aí depois eu acho que O Di Moretti pegou e mexeu E fez a segunda versão Que está sendo filmada Eu impliquei um pouco com o texto Você não leu Chegou a ler o texto O meu personagem você não escreveu Não, não escrevi não Não existia na tua peça Não Mas eu acho que eu esbocei Algumas ideias Na primeira versão do roteiro Mas aí ele pegou e ele fez Acho que o que está escrito lá Acho que é todo dele mesmo Do pai O diálogo É, o diálogo acho que é dele É Assim, do pai é dele Porque você não fez Não, mas eu esbocei umas ideias Na primeira versão já Porque ele me pediu que o pai O Reinaldo pediu que Eu colocasse o pai no texto No roteiro E já pensei algumas coisas Mas aí os diálogos Acho que são todos do Di mesmo Do pai são do Di Íno do Di